Pra você que acompanha o nosso programa, nós estamos aqui ao lado da TV Montes Claro, na rua José Leite Melo, aqui, descendo a sede de setembro. Mostra aqui, Luiz, essa motocicleta que, segundo a vizinhança, foi deixada pela madrugada. A nossa equipe de reportagem acabou de acionar a polícia militar. Mostra aqui, polícia militar que já chegou aqui pelo local. Tá aqui a motocicleta, é uma bicho. Vamos mostrar a placa, Luiz? A placa de Alenquer, JVB3105. Tá aqui a motocicleta bicho que foi deixada e, possivelmente, alguém deve ter furtado essa motocicleta e ter deixado aqui na descida da 7 de setembro. Pra você que acompanha o nosso programa, nesse exato momento, tá aqui. A polícia militar já chegou aqui no local. Essa motocicleta foi deixada, é pra você que acompanha o nosso programa. É tua motocicleta? Já chegou, tá aqui o proprietário da motocicleta. A motocicleta tá travada. A motocicleta é tua, caiu a corrente e deixou aqui, então, foi? Foi. Ela caiu, a corrente ficou travada aí no pião aí, pô. Não tem como puxar ela ainda. Eu vou chamar o mecânico agora pra levar. Ah, quer dizer, então que a motocicleta é tua. Então já tem que ter parado com a motocicleta dessa e identifica pra polícia, porque eles vão recolher a motocicleta. Foi deixada aqui, a comunidade acionou a polícia militar. Já chegou aqui no comando o sargento J. Jesus. Já apareceu o proprietário, sargento, da motocicleta. Já apareceu o proprietário, tá aqui. Polícia militar, vou conversar rapidamente. Já dando os parabéns aqui pra polícia militar, sempre presente. Foi acionado imediatamente dando resposta, né, sargento? É, com certeza. Você acionou a gente aqui. Aí não veio mais averiguar a situação aí da moto aí. Suspeita de alguém ter abandonado aí. Aí o sargento J. Jesus, parabéns, viu? Rapidamente, segundo, foi acionado. Já chegou aqui. Tá aqui o proprietário da motocicleta conversando com o sargento da polícia militar. Sargento J. Jesus já vai caminhando lá lentamente ali pra viatura. Tá aqui a motocicleta. Agora tem que tirar daqui, patrão. Vamos colocar pra cima a motocicleta. Colocar, engatar ali na verdade. Engatar a motocicleta pra colocar aqui do lado. Até porque pode causar um acidente aqui, né? Pra você ir acompanhando o nosso programa. Tá aqui, olha. Placa JVB 3105. Eu vou conversar, de repente, com ele aqui mais uma vez. Tira o capacete aí. É nosso parceiro. É um fato mais ou menos ilusitado que aconteceu, né? Ia passando no momento exato que a polícia chegou, porque senão eu recolhia a motocicleta, né? Não, é porque eu fui só buscar ali um rapaz ali pra poder tirar a corrente que engatou no pião da moto ali. Segundo a comunidade, desde as cinco da manhã ela tava aí. Quando tu ia pro trabalho, então, isso? Na hora que eu ia pro trabalho, engatou e não tem como pegar o mecânico, né? Às cinco horas da manhã. E agora, de repente, avistou a polícia que vai passando. Mostra que luz. A polícia vai passando aqui. A equipe de reportagem fazendo a matéria de meu amigo. Vamos levar a motocicleta agora. Não, Carlos. Tá aí, pra vocês acompanhando o nosso programa. A nossa equipe foi acionada pela comunidade, mas já apareceu o proprietário. Tá aqui, segundo ele, caiu a corrente do pião. Ele chamou o mecânico, acionou e vai retirar a motocicleta aqui da descida das sete de setembro. Mais um caso resolvido aqui pelo programa Conectados na TV. Quero agradecer a polícia militar, que a nossa equipe acionou. Imediatamente a polícia chegou aqui no local. Conectados na TV.